Olá docinhos, como estão? Tendo aqui mais um vídeo do Ponte Ione Jamaiado E, bom, agora que o bicho vai pegar Eu joguei essa parte várias e várias vezes e eu não tinha conseguido Bom, basicamente agora Lembra o Cacobato tinha dito que Ela ia brincar, a Dione Ela ia me perseguir, pois bem, é agora Pra começar eu vou lá do outro lado da rua Deixa eu ajeitar meu fonezinho aqui pra não atrapalhar Pronto, e basicamente agora ela vai me perseguir E eu fiquei um tempão sem saber o que fazer Basicamente eu vou andar pra cá agora Eu tenho que correr E vai ter um caminho aqui do lado dessa estrada Desse lado aqui que eu tô Que eu preciso pegar E vai começar a trovolejar Trovolejar não, trovejar, pronto Vai começar a vir um monte de trovão e relâmpago E eu não vou poder chegar direito O que eu vou fazer? Vai ter vários caminhos E nesses caminhos vão ter uma flor amarela O caminho que tiver uma flor amarela Eu tenho que seguir Vai ser um pouco complicado Porque os relâmpagos vão me cegar Então eu não vou conseguir ver por onde é que eu tô indo Eu fiquei um tempão me perguntando o que eu tinha que fazer Até que eu descobri E agora eu vou tentar vencer a Cobato de novo Bora lá Olha ela aí, ó Achei você, hein Corre, corre, corre Ó não, essa sensação Rápido, rápido, desse jeito ela vai vir Corre, corre, corre Meu Deus do céu, corre Quando ela tá longe Eu não escuto a música dela Ai Ai É disso que eu tô falando, gente Fica esses relâmpagos horrorosos Pra baixo Pra baixo Ai, meu Deus do céu Pra baixo Ai, ai Ai, eu vim pro lado errado Bocaria Tá Pra frente Pra frente Pra ba É mesmo Ela morre desse jeito Que lugar é esse? Chitose É aí que você tá falando com a Chitose Soltem ela agora, meu Deus Ai É mesmo Ela cai na lava Chitose Engraçada A Chitose foi quando ela desfigurada Sendo que Ela Tá, bora Bora, menina Menina Anda logo Pelo amor de Deus Ai Ai Eu vou tentar Pra frente Pra frente Pra baixo Não, pro lado Ai Ai Tá, pra frente Pra frente Tá, eu tenho que prestar atenção Tá, pra baixo Tá, pro lado Ai Ai, consegui Tá, tô conseguindo Tá, pra baixo Pra baixo Tá, pra esse lado aqui Pra esse lado aqui Tá, pra frente Ai, pra cima Pra cima Pra cima Ai Ai Pra cima Pra cima Pro lado Pro lado Ai Pra baixo Pra baixo Ai 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 Por isso Por isso que Eu tenho que Estar adiantada Gente Ai 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 Me diz que Já tá acabando Pelo amor de Deus Me diz que Já tá acabando Ai 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 Ainda Ai Ai Meu Deus Eu esqueci Eu tenho que correr Eu não posso parar Ai 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 Gente Eu tava conseguindo Eu também Eu esqueci Gente Eu tenho que continuar Correndo Tá Desculpa Gente Eu vou tentar De novo Tá Bora Bora Vem Venha 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 Tá Eu consigo Gente Eu consegui De primeira Não De primeira Não Foi quase Tá Eu consegui Da segunda vez Se eu conseguir Mais uma vez Gente Pelo amor de Deus Bora Se eu continuar Correndo Eu acho que ela Não consegue me pegar Aqui Deu tempo Ai Dá Eu tenho um certo tempo Pra ela poder me pegar Ó Ela tá vindo ali Mas se eu continuar Retinha Assim Direitinha Ela não me pega Ai Tá Eu tô conseguindo Uma forma de eu saber Que eu tô conseguindo É Ai 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 Eu sei que eu tô conseguindo Porque Eu consigo ver Onde é que eu tô indo Pelo reflexo Do relâmpago Ai Ela tá muito perto Gente Ela tá muito perto Ai Se eu perrar agora Ela me pega Ai 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 Tá Se eu continuar correndo Ela não vai ter chance Tá Eu tô indo bem Tô indo bem Agora pro lado Isso Eu tô conseguindo Gente Tamo quase Tamo quase Gente Tá perto Tá perto Ai Tá muito perto Gente Ai Agora Agora eu não vou parar Continua 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 Corre 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 Eu tenho que ir pra minha casa Ai 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 Fica esse relâmpago Maldito No meio do caminho Ai Ai Para de me cegar Eu tenho que ir pra casa Gente Pelo amor de Deus Eu tenho que ir pra minha casa Ai Entra pra dentro de casa Entra pra dentro de casa Rápido Rápido Pra cá Isso Pra cá Pra cá Corre 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 Acho que já acabou Ela não está mais nos perseguindo Chitose Por favor aguente mais um pouco Chitose Agora eu não sei gente Ela não está respirando Chitose Por favor não morra Eu nunca tinha passado dessa parte Esse lugar Eu morri Acho que não gente Ainda Ainda sinto o meu corpo Mas não consigo soltar a minha voz Velho Estudante A Quem é você mesmo de novo? Hã? Essas flores Você acha isso fofo? Nojenta O que é isso gente? Estudante C Ei Por favor Não fale comigo ok? Ai Isso é um reflexo da vida Da chitose Você nunca vai conseguir amigos Criança estranha Professor O que? Você sendo bulinado pelos alunos? Haha Pare com essas brincadeiras Furusato Todos os meus alunos Têm um bom coração Gente É por isso Diferente de você Que trata essas crianças bondosas Como valentões Gente que horror Ah tá pra salvar aqui Então eu vou salvar Tá Vamos pra esse lado aqui primeiro Bora Eu precisava tanto andar naquele ônibus Eu nunca vou te perdoar Você deveria apenas morrer Chitose Epa Que isso? Não fala assim comigo não Minha filha Eu tenho vida Eu sou só uma criança Desde 14 anos Eu ainda tenho muita vida A Kani também Eu realmente odeio pessoas Que fingem ser boazinhas Desse jeito Ah Continua assim Não acorde mais Vai ser muito melhor Que mentira gente Isso não é real A Kani nunca diria um negócio Desse pra mim Eu tenho que quebrar os vidros Ai que barulho Hã Ninguém vai gostar de mim Não sei pra que eu estou vivendo ainda Não Não Se a minha vida continuar assim Então eu prefiro morrer Eu acho Gente Ela tem muita coisa pra fazer Tipo A Kani gosta de mim A irmã dela vai ser melhor comigo A minha mãe me ama Meu pai também Olha ela ali Demônia Isso vai ser o melhor Se você morrer agora Chitose Não vai causar muitos Pelo menos para os outros Gente Eu só tenho 14 anos Eu tenho uma vida inteira pela frente Não fala isso Anda logo Pula Não Ninguém daria atenção Pra uma pessoa como você Mentira É mesmo Até mais Esse meu pequeno mundo vazio Não É a Kani O que você pensa que está fazendo Chitose Essa é a Kani verdadeira Eu não vou deixar você morrer Em um lugar desses Por que? A Kani San disse que odiai pessoas Que ficam fingindo boas ser boas Cala a boca Apenas escute E não solte a minha mão Não entre no caminho Apenas morra logo Ah Para de bater em mim Ah Você prefere que Que uma pessoa dessas Apenas morra Isso é o que você quer Mentira Para com isso Me solta Quer dizer Solta a Kani Ah Cala a boca Eu sei que essa pessoa Tem um coração mole Eu senti nojo Quando eu a vi Quando eu vi ela pela primeira vez Mas depois de conhecê-la direito Eu entendi Que a bondade dessa pessoa É genuína É por isso que eu gosto da chitose Eu quero proteger ela A partir de agora Você já vinha apenas sair Desse mundo da chitose Agora Vai embora Vai A Kani San Eu Ok Agora elas já foram embora Eu vou te puxar Tá meio bugada ali A Kani San Obrigada Eu quase desisti de mim mesma Me jogando daqui Está tudo bem Eu entendo Esse lugar é provavelmente O mundo na sua mente Só estando aqui É como se eu estivesse tocando Na sua vida Você esteve sofrendo Esse tempo todo Chitose Diferente da Kobato Meu sofrimento é Mesmo assim é misterioso Tipo O sofrimento dela pode acabar O da Kobato não Eu acho Ela não pode ir para o mundo Ela não pode ir para a paz Sei lá o que Eu acho Chitose Perceba que Parece que você tem o poder De sincronizar a sua vida Com a das outras É como assim É como se eu fosse Um personagem de um mangá É que você é tão legal Com os outros Que você é capaz De fazer isso É pena que os outros Não retribuem muito Em todo caso A chitose na vida real Está muito machucada Logo vamos chegar Na hora de conveniência Mas você vai conseguir Aguentar até lá Sim Se ajudo com você A Kani San Ok Então vamos voltar juntas Isso mesmo gente Nós voltamos Isso é muito estranho Tá Que alívio Parece que a chitose Está respirando também Eu sou sua amiga E eu vou te salvar Com certeza Tá lá na loja de conveniência Eu lembro que tem um lugar Para salvar Eu acho Oh oh Quem está lá Tá Deixa eu falar com um homem Louco aqui Cadê Há alguma coisa Que você queria saber Número de passos Você andou 10.365 passos Caso você Queira saber Mais coisas Para falar comigo Quando quiser Tá Eu quero saber O número de vezes Que salvei Você salvou 59 vezes Entendo Caso você Queira saber Tá Eu vou salvar ali Primeiro Não sei se eu posso Salvar com a garrafa D'água Eu acho que eu tenho Que interagir Com a Kobate Primeiro Calma Deixa eu salvar Aqui Pronto Bora salvar E esse vídeo Vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Rata 10 Vai dar 11 minutos É um tempo Normal Eu não vou prolongar mais Porque eu acho que Eu vou ter que conversar Bastante com ela Eu acho ainda Se eu não me engano É porque eu acabei Vendo o tutorial Porque eu não estava Conseguindo fazer nada E eu acabei pegando Alguns spoilers No caso Eu acho que No caso Eu que me lembro Eu não lembro O que ela vai falar Eu só sei que essa parte Não dá pra salvar Então eu tenho que salvar aqui Se eu quiser Se eu quiser fazer alguma coisa Mais tarde Porque esse jogo tem dois finais Tudo vai depender De uma escolha Que eu vou ter que fazer Mas eu não sei ainda o que é Bom, beijo Até o próximo vídeo Tchau Graças a Deus Eu consegui passar Gente Que bom Eu não sabia O que fazer mesmo Eu acabei Morrendo algumas vezes Mas foi pouca Eu sei que Eu acabei dewa Eu acabei de ver Que isso Eu acabei de ver Eu acabei de ver Obrigado.